Olá, meu amigo, minha amiga, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal. Aqui é Moacir Pereira e esse é o canal Aposentado de Fato. E a gente sempre traz conteúdo relevante, atualizado e fundamentado toda semana para você. Então, se não é inscrito aqui no canal, por gentileza, aproveita a oportunidade, já se inscreve no canal, ativa aí o sininho das notificações para sempre ser informado quando eu postar conteúdo novo por aqui. Hoje eu quero falar sobre uma categoria de trabalhadores que tem sido muito massacrada nos últimos anos. A gente precisa estar sempre trazendo aqui informação, porque esse canal é de você, trabalhador, é de você, aposentado, e o pessoal sempre interage, e a gente precisa trazer informação para conscientizar os nossos políticos, os homens que estão lá no poder, a tomarem decisão em prol de categorias que estão sendo massacradas nesse Brasil. Então, hoje eu quero falar do meu amigo vigilante, você que está me assistindo, que é vigilante ou que tem algum vigilante na família, algum amigo, algum conhecido, esse vídeo é para você. Vigilantes precisam de justiça, direito à aposentadoria especial e a piso salarial. Existe aí um projeto de lei, 230 de 2016, que precisa garantir um salário digno e um salário merecido a essa categoria tão injustiçada, categoria de profissional que coloca em risco a sua integridade física, a sua própria vida, para defender o patrimônio e a vida de outras pessoas. Então, eu vou detalhar hoje para você os temas de repercussão geral que giram em torno da aposentadoria especial, do vigilante, e também falar do projeto de lei que trata do piso salarial do vigilante. Vamos comentar sobre isso, eu vou contar em detalhe para você. Depois da vinheta. Gente, eu tenho publicado aí nos últimos dias dessa semana, novidades importantes, que foi aí a última de ontem, a aprovação no Senado, aí no Congresso Nacional, do piso salarial da categoria de enfermagem. Enfermeiros e enfermeiras agora têm um piso salarial aprovado no Senado, falta a sanção do presidente da República, e o presidente está sinalizando assim que pode ser sim que sancione do jeito que foi aprovado esse piso salarial. Uma grande conquista. Dias atrás, publiquei um vídeo aqui no canal também, que conseguimos aí a aprovação também de um piso salarial e de garantia da aposentadoria especial para o pessoal que trabalha no combate a endemias. E está aí, está aprovado. Porém, os nossos, os vigilantes, o meu amigo vigilante, você que está me assistindo, realmente, nos últimos tempos, só tem tomado paulada na cabeça, vamos dizer assim. Primeiro, tínhamos aí o tema 1031, que estava lá aprovado no STJ, ficamos super felizes de que a aposentadoria especial estava garantida para o vigilante com ou sem uso de arma de fogo, mesmo depois da reforma da Previdência. O que aconteceu? O INSS entrou com recurso, foi para o STF, gerou-se o tema 209, vocês que me acompanham aqui no canal sabem disso, que caiu no colo lá do Cássio Nunes Marques, que já é um ministro, assim, digamos que defende mais o lado do presidente, que não olha muito para o trabalhador, e que está congelado, que está paralisado lá, e muitos e muitos processos de vigilante e aposentadoria estão parados aí, por causa desse tema 209, que não anda. Recentemente, inclusive, eu também publicei um vídeo aqui, que a categoria de vigilantes perdeu o reconhecimento aí na esfera administrativa da INSS, o reconhecimento da atividade de vigilante por categoria profissional para se aposentar antes de 1995, também a INSS agora não reconhece mais, mais uma parrolada na cabeça do vigilante, só derrubando o vigilante. Porém, nós temos também agora, eu quero dizer para você, um piso salarial, projeto de lei 230 de 2016, eu coloquei aqui para mim não esquecer, para falar certinho para você, projeto de lei 230 de 2016, ele pede aí um piso salarial de 3 mil reais para o vigilante. Ontem, na publicação do vídeo, o meu amigo Paulo Ferreira, ele fez o seguinte comentário, uma circo, boa noite. E os vigilantes do Brasil estão esquecidos pelos deputados do Congresso Nacional. Ajudar nós, vigilantes do Brasil, para aposentadoria especial. Um abraço. Paulo, para você e para todos os vigilantes para essa categoria sofrida aí, que está sendo massacrada pelos nossos políticos, pela nossa justiça brasileira, que eu gravei esse vídeo. Então, estenda a todos os seus amigos, a todos os seus colegas vigilantes, que realmente vocês merecem um salário digno, uma aposentadoria digna. Então, gente, o piso salarial é de 3 mil reais. Eu vou compartilhar aqui agora o projeto de lei que fala sobre isso, que eu gosto de fundamentar e mostrar para você. Então, eu vou compartilhar na tela aqui contigo. Esse aqui é o projeto de lei do Senado, 230 de 2016. Institui, está aqui, institui, institui, deixa eu selecionar aqui, para ficar mais visível para você aí. Institui piso nacional para o profissional de segurança, privada, vigilante e da outras providências. estabelece em 3 mil reais mensais o piso salarial do profissional. Opa, peraí, encheu. Tais negócios aqui para aparecer melhor aí. 3 mil reais mensais o piso salarial profissional nacional para os profissionais da segurança privada que exerce a função de vigilante. A matéria está tramitando no dia 14 de 6 de 2022 na Comissão de Assuntos Sociais e está aí na mão do nosso relator, o senador Eduardo Girão. Então, está aí o projeto, está tramitando, existe o projeto, estou mostrando aqui para você, eu gosto de fundamentar isso, para que a gente brigue por mais essa luta, por mais essa bandeira aí dos vigilantes. Eu vou um pouco além e eu quero dizer para você o seguinte, o salário do vigilante, ele é muito, mas muito baixo. Ultimamente, segundo pesquisas, o meu estado do Paraná aqui, ele tem o maior salário depois de Brasília, gira em torno de 2 mil e poucos reais. Os estados do norte e nordeste, é bizarro o piso salarial do vigilante, não passa aí de 1.500 reais, em torno de 1.300, 1.500 reais. Fora Brasília, o estado do Paraná é o maior, que paga aí os vigilantes com piso de 2 mil reais, 2 mil e pouquinho. E esse projeto de lei está pedindo 3 mil reais. Existe aqui, nós temos aí uma petição pública do meu amigo Pedrosa, que está pedindo justiça aí no piso salarial para os nossos amigos vigilantes. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, da petição para a aprovação do Piso Nacional dos Vigilantes, do nosso amigo Pedrosa. Já quero aqui parabenizar você, Pedrosa, pelo incansável e pelo brilhante trabalho no seu canal, que fazem em prol de defesa dos vigilantes. Nós aqui não temos concorrentes, eu pelo menos penso dessa forma, e um trabalho bem desenvolvido, bem desempenhado, como é o trabalho do Pedrosa, a gente tem que tirar o chapéu para ele. Parabéns, meu amigo, continue firme na sua luta em defesa dos nossos guerreiros vigilantes, como você bem diz. Eu estou aqui compartilhando, tomei a liberdade de compartilhar o link da sua petição aqui no meu canal, para que você também, que de repente não viu ainda, compartilhe essa petição pública, para que seja aprovado aí, que tenhamos aí a aprovação do Piso Nacional, no salário dos vigilantes. Nós temos também uma petição pública, lembrando, Justiça na Aposentadoria Especial, ela está aí caminhando em relação ao PLC 245, 2019, logo abaixo eu vou deixar a petição pública também da Justiça na Aposentadoria Especial, estamos aguardando uma audiência pública no Senado, onde a gente quer a volta da Emenda 21 e da Emenda 39, para que seja feita justiça na Aposentadoria Especial, e que envolve, que engloba aí todos os vigilantes também, que é o tema de hoje, do assunto desse vídeo de hoje. Então, eu vou deixar o link das duas petições, a petição aí do Pedrosa e a nossa petição aqui do canal Aposentado de Fato, para que você, vigilante, compartilhe com o maior número de pessoas, porque a gente precisa de ter quanto mais assinatura, melhor, para poder conscientizar os nossos políticos a enxergarem, a olharem para você, trabalhador incansável, batalhador, que merece tanto justiça na sua profissão. Forte abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.